Oi, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, mas antes de tudo se inscrevam no canal, ativem a notificação pra ficar por dentro de tudo, o Cajinho vai estar postando e vamos lá para o vídeo, né? Gente, no vídeo de hoje, né, eu terminei de tomar banho, né, eu pensei assim, quer saber, eu vou preparar uma sopa. Aí, gente, decidi preparar uma sopa e vou registrar um pouquinho aqui pra vocês. Mas só, gente, que a sopa que eu vou fazer dessa vez, né, é na panela elétrica. Vou mostrar pra vocês como é que eu preparo sopa na panela de arroz, porque as outras vezes que eu fiz, né, eu fiz na panela normal, do jeito normal, né, como as pessoas fazem. Mas só, gente, que depois que a gente comprar a panela de arroz, né, eu não estou mais fazendo sopa no fogão, faço na panela elétrica, né, que ela disse que é de arroz, porém, gente, eu já cozinhei frango, né, já fiz sopa, já vi várias coisinhas, né. Aí, vou estar preparando hoje, mostrando pra vocês como eu faço. O Eden Wilson, gente, foi lá no mercantil, ver se acha batatinha, né, uma batatinha boa, porque ultimamente, gente, a gente tá com todos os temperos aqui, mas tá faltando ela, né, que eu acho que é um dos principais temperos pra sopa que eu faço, né, a sopa que eu faço, eu acho mais gostosa com batatinha. E, gente, é isso, né, ultimamente, toda vez que a gente vai comprar batatinha, elas estão horríveis, por isso que não tem. A gente comprou todos os temperos, mas nunca comprou ela, né. Aí, eu até comentei pra Denise, Denise, vai lá, vai lá, vê se no meio do monte que não presta, né, vê se tu encontra alguma que presta, aí ele foi lá, né, vamos ver se quando chegar, né, vai tá, vai chegar com elas. E, gente, também, né, tá sendo a saga de fazer a sopa, lavar legumes, tudo enquanto, né, com um pouco de água que a gente guarda, gente, nas garrafas, porque, que nem vocês já sabem, né, toda noite, praticamente toda tarde, a partir de 5 horas da tarde, mais ou menos, aqui onde a gente mora não tem mais água, né. E, gente, lavei meu cabelo, né, que nem o pessoal fala, de canequinha, né, com água da caixa, né, porque como ela não é instalada, porém, ela fica cheia, né. Lavei o cabelo de canequinha, mas o importante é que deu certo. E, gente, é isso, agora aguardadinhos chegar pra começar aqui os preparativos pra sopa. E olha só, gente, quem foi que apareceu, não sei que milagre, maior um pouquinho, não sei que milagre, isso, coloca a parte maior, não sei que milagre, gente, a Daniel só achou duas batatinhas boas, né. É, isso que eu achei, bota qual, essa daqui ou essa aqui? A maior. Essa aqui? Isso. Meu amor, é pra, é pra sopa, quanto mais temperado, melhor, gente. Pensa uma coisa que eu amo, é uma comida assim bem temperada. É, dá gosto, né. É, dá gosto. Dá gosto da comida. E, gente, um monte de louça aqui pra lavar quando aparecer água, né. Pior tempo que foi o de meio dia que eu peguei e lavei antes de ir pra casa minha. E, gente, a gente tá sempre guardando agora aqui na cozinha, ó, essas garrafas de água, que eu acho que a gente tem que guardar é mais. Você vai falar, tem que guardar umas cinco garrafas, dá pra gente ficar de produto. A gente tem três, gente, pra ficar lavando as coisas assim. Acho que é bom arrumar mais, quanto mais, melhor, gente, porque do jeito que tá. Agora eu tô usando todo dia, gente. Todo dia de manhã tem que encher. Aí, gente, agora cortar os legumes aqui, que é pra terminar fazer a sopa. Mesmo, oito horas. Mesmo, oito horas, senão vai ficar no ponto quarto, dez horas. Gente, aqui, olha, já adicionei a cebola e o alho. Aí eu vou botar um pouquinho de óleo, que é pra refogar aqui os temperos. Refogar os temperos não, né? Refogar a cebola e o alho. Aí eu vou acrescentar a carne. E, gente, agora, né, que já deu uma refogada, eu vou adicionar aqui a carne moída. E, gente, pra vocês verem, ó, já começa a fritar. Ah, mas pode refogar na panela? Sim, gente, eu refogo, eu vejo que podia, não é por isso que eu faço isso. Aí eu vou botar uma mexidinha. Aqui ela não está, aqui ela não está na parte de cozinhar. Ela está na parte apenas de aquecer. Aí quando eu, quando eu dou uma mexidinha aqui, né? Aí quando eu abaixar a tampa, aí sim, gente, eu boto pra, realmente, a parte de cozinhar. Vou fazer, gente, como se estivesse fritando a carne normal. Vou aqui adicionar o colorau. Pra essa carne ficar bem gostosa, porque senão, gente, a sopa fica no ponto, né? E a carne fica crua. Adiciono o sal. Praticamente tempero a carne normal como se estivesse fritando ela. E, realmente, né, vou estar fritando. Como vocês estão vendo, ela já solta uma aguinha, né? E, gente, ela está assim, ó, no momento. Aí, enquanto ela frita, um pouquinho, né? Que é pra, digamos, que pré-cozinhar. Antes de colocar os legumes e o tempero. Os legumes e o macarrão, vai, eu vou abaixar aqui. Vou ligar ela e deixar aqui por alguns minutinhos. E, gente, agora que a carne, né, já fritou, adicionei os temperos, né? E, gente, agora eu vou adicionar a água. Que é pra esses temperos cozinhar. Como a sopa, como o macarrão fica no ponto mais rápido, né? Vou adicionar ele só depois. Porque senão a batatinha vai ficar dura. E o macarrão, né, vai ficar mole e a batatinha dura, né? Então, mais uma vez, vou fechar aqui. E vou deixar cozinhando por alguns minutinhos. Agora, gente, que a sopa já está fervendo, né? Vou borbulhando, né? Vou adicionar aqui o macarrão. Macarrão, não é? Não pego macarrão. Todo dia só falo macarrão. Por mim, eu comer macarrão todo dia. Não é? E, gente, aí eu dou um mexidinho. Acho que é a mãe, né, que é o macarrão todo dia. Acho que é. Aí, gente, eu dou uma mexidinha. E venho aqui, adiciono também um pouquinho de arroz. Arroz, eu quero arroz. O arroz, gente, ele já estava cozido, né? Aí, eu só adiciono aqui, olha. Vou botar um pedaço de mortadela lá dentro também, se isso não é certo. Tem que ver que cada coisa delícia. E dou mais uma mexida. Eu sempre, gente, coloco o arroz já feito. Eu pego o arroz já cozido e adiciono junto, né, na sopa. Caso aí mais ficar embaçado, é o vapor, né? Aí, gente, agora eu fecho mais uma vez. Ah, lembrando, se vocês perguntam. Nossa, Dani, aqui tá todo sujo de gordura. Vai cair da panela? Não, gente. Ela tem aqui uma lateralzinha que cai toda essa água que escorre aqui. Então, não tem problema. É isso que vocês perguntam também. Esse pontinho preto bem aqui é tempero, viu? É, e agora a próxima abertura da receita pra quando for mais começo. Isso, gente. Aí, vem enquanto eu vou abrir pra ficar dando uma mexidinha, né? E depois, agora não faz mais nada. Agora era o mesmo trabalho por si. E, gente, este daqui é o resultado final. Uma sopa deliciosa, gente. Agora vamos estar jantando, né? E, gente, é assim que eu preparo a sopa na panela elétrica. Olha só, gente, que vão ficar uma delícia. Ah, Dani, mas tu não tritura? Não, gente. As que eu faço, eu prefiro assim. Eu já tentei triturar, porém não gostei. E aqui, gente, é uma sopinha de carne moída. E, gente, é isso, né? Assim que eu preparo a sopa na nossa panela elétrica de arroz. Espero que vocês tenham gostado, né? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Agora vamos jantar, né? A gente já tá aqui, ó. Eu sou a presta pra comer. E, gente, cá está ele, né? Já vai se deliciar aqui, né? Botando a sopinha dele, gente. Eu vou já colocar a minha também. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.